Yo, como vocês estão? Bem-vindos ao episódio 9 do Pokémon Platinum. Espero que seja 9 mesmo, senão eu vou passar vergonha. E nós vamos enfrentar a líder de ginásio, Mylane, alguma coisa assim. Esse aqui é o time, todo mundo no level 30. O Scyther e a Rosélia entraram de vez no time. Só que o problema que eu descobri é que a Rosélia, ela não aprende nenhum movimento, tipo Poison, que causa dano. Ela não aprende Sludbomb. E não é apenas isso, mas eu só vou conseguir o TM de Sludbomb, no máximo, na Batalha da Fronteira, que é pós-jogo. Ou seja, por todo esse Nuzlocke, eu vou ter que me conter com uma Rosélia ou uma Roserade que só tem Grass como Stab. Só vou poder usar o Giga Drain dela mesmo. Pelo menos ela tem o Toxic Spikes, o que pode ser útil em uma lua cheia. O Scyther é bom, porque ele é technician. Então o Wing Attack dele tira 1 bisilhão por cento. Nossa, 1 bisilhão por cento é um negócio muito de Pokémon Showdown. E quando me aproximei do ginásio, eu acabei acionando uma cutscene sem querer. Só a personagem feminina, que estava aqui parada, de repente o Crash Waker, eu acho que é esse o nome, saiu do ginásio, falou que a garota é aprendiz dele, então a gente não deve subestimar ela. E a garota, a personagem principal feminina, deu boa sorte pra nós. E vamos entrar no ginásio agora, então. Ouso dizer que o meu Scyther deve varrer todo mundo nesse ginásio. Ok, como é que faz aqui? Ok, chega aqui, empurra. Ok. Então eu causo danos de propriedade só pra poder passar pelo ginásio. Ok, vamos ver qual que é desse primeiro. O limite de level é 32, então... É, não é nenhuma Chalk level 23 que vai me dar trabalho. Vamos ver quanto vai tirar. Eu ouso dizer que vai tirar tudo. Mas eu não quero dar má sorte pra mim. É... Não teve nenhuma chance. E a melhor parte é que eu vou poder pegar alguns EVs de ataque físico pro meu Scyther. Então esse lugar pode ser considerado um lugar de treinamento também. Claro, são dois EVs ao invés de quatro. Porque eu não tenho o Macho Brace ainda. Me pergunto quando eu vou poder pegar o Macho Brace pra começo de conversa. Ok, meu Scyther upou. O que significa que é melhor eu relaxar um pouco com ele. Outro Macho. Eu posso ir pra Estrelita. Eu não quero que o meu Scyther upe muito, afinal de contas. Ele tem que se manter no level de 32 no máximo. Eu pretendo usar ele na Líder de NASA, afinal de contas. Mas com a Estrelita é basicamente a mesma coisa. Wing Attack neles, que não é tão forte porque ela não tem Technician. Mas tudo bem, porque ele não me atacou de volta. É interessante como nada macho está sendo traduzido. O cara, o tradutor real, só desistiu no meio do caminho. Ok, como é que faz aqui? Ok, nem era pra eu ter enfrentado esse cara, então. Podia ter passado de ladinho aqui. Bom, o que seja. A experiência é boa. Devo passar por esse cara ou eu posso driblar ele também? Ok, o Chininho que está segurando o Fist Plate. Então a Rosalina que está com a Amulet Coin. Então eu vou deixar ele primeiro, por enquanto. Ela pode dar conta. Ela é Poison Type, então ela resiste aos ataques tipo Fire. Eu não sinto que eu preciso traduzir o que esses caras estão falando. Porque eles são só treinadores genéricos de ginásio. Eles falam basicamente. Ah, eu devo derrotar você em nome do líder de ginásio. Blá, 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 blá. Então todos eles perdem. Suponho que eu possa ensinar pra Rosalina Poison Jab. Poison Jab, porque Poison Jab também é um TM. E eu suponho que eu devo achar Poison Jab em algum momento nessa série ainda. Mas ensinar um ataque físico pra uma Rosalina... Não é o ideal, pra dizer no mínimo. Ok, isso aqui é um Meritite. Então eu quero o meu Roran aqui. O meu Roran aprendeu um ataque que é tipo Ghost. Não é Shadow Ball. Mas é perto disso. É o... Ominous Wind. Que é tipo Silver Wind. Tem 60 de poder e pode dar um boost em cada status. Tem 10% de chance disso acontecer. Então não espere sentado isso acontecer. Ok, uma Chalk agora. Vamos pra Estrelita. Pra ela encerrar. Entretanto, eu sinto que eu irei achar o TM pra Shadow Ball nesse vídeo ainda. O que significa que o Ominous Wind pode ficar obsoleto bem cedo. Quanto é que esse cara do Chop vai atirar? Não muito. É isso que eu queria ver. Eu não pude forçar o meu caminho para a vitória. Uau. Tão profundo. Eu nem posso passar por aqui, cara. Pô. Ginásio lixo. É. E agora eu vou ter que enfrentar esse cara de verdade. E ele vai tampar minha passagem. Pô. Acho que eu vou ter que sair do Ginásio e entrar de novo. Pra o posicionamento desse cara resetar. Ok. Vamos ver o que esse cara tem. Se ele só tiver ataques tipo Fire, hein? Não vai fazer nada na Rosélia. Uau. Ele tem Swagger. Ou seja, é hora de trocar. Não quero bater em mim mesmo. Se eu puder evitar. Uau. Olha só pra mim. Estou até rimando agora. Em retrospectiva, eu não sei porque eu fui pro Meditate. Porque ele deve ser mais lento do que essa coisa. O que significa que essa coisa vai poder usar Swagger nele sem problemas. Mas quem sabe. Talvez eu seja mais rápido. É. Eu sou mais rápido. Mas isso é raro pro Meditate. É o Meditate bem lento esse aqui que eu tenho. Não. Eu posso ficar com o Meditate. Eu coloquei o Mind Plate nele. Do mesmo jeito que eu coloquei o Fizz Plate no Monferno. Então o Confusion dele ainda não tira nada. Mas pelo menos tira um pouco mais que nada. Tira uma faísca de dano. Uns farelinhos de dano. Ok. Eu vou tentar usar esse truque. Eu vou sair do ginásio. Pra... Pera aí. Ok. Ok. Eu posso subir aqui. Eu posso... Eu não posso sair? Não é possível. Tem que ter um jeito. Mano. Mano. Isso é sério? Não. Não é possível. Não é possível. É uma miragem. Eu não posso sair? Bom. A garota tá aqui. Mas eu tenho que tirar esse pneu do caminho. Mas tipo. E se eu só tivesse com um Pokémon só. E quase sem HP. Eu ia ser forçado a ficar? Eu posso sair por aqui? Não? God damn. Falando sobre Bullshit. Tá aqui uma baita Bullshit. Ok. Eu empurro esse daqui pra cima. E depois... Pode ir pra cima de novo? Não, não pode. Então tem que ser pra esquerda. Tá aqui pra baixo. Pra poder tirar esse daqui do caminho. Pô, mas o que que isso muda? Porque eu posso empurrar esse daqui agora? Não tem nada escondido aqui? Invisível? Não, não, não. Tá, então eu empurro esse. Ok. Cara, que... Desnecessário, velho. Eu empurro esse aqui pro lado. E eu tiro esses pneus. E agora... Vai saber. Tá, eu vou ter que enfrentar esse cara. Como se eu enfrentar ele logo sem chorar? Se eu enfrentar ele rapidamente, a luta vai acabar rapidamente também. Olha só, ele só tem um Pokémon. Tá tranquilo. É um Heracross, entretanto. Então não está tranquilo, não. Está problemático. Acho que esse aqui é o momento pro meu time Nico aparecer um pouco. Leastar, ok. Eu sei que se Heracross não tem Earthquake, Seria muito OP um Heracross com um Earthquake nesse momento do jogo. Flame Will não mata. Mas ele só usa Lear de novo. Então é nóis. Vou até usar um Ember aqui pra variar um pouco. E também porque a animação é mais curta. Conseguimos a experiência e aquele Sweet Money também por causa do Amulet Coin. É, não foi tanto assim. Mas eu não vou reclamar. Ah, ok. Como é que faz aqui? Empurra pra baixo? Bom, acho que é só isso que eu posso fazer. Empurra pra baixo aqui. Não. Aqui, pro lado. Legal. Mas falta uma ainda. Mano, tem até buraco nesse chão, cara. Que ginásio podre. O que eu faço em relação a esse último? Eu posso empurrar esse aqui pro lado, mas não muda nada. Porque aí... Eu não posso empurrar pra cima aqui. Ok. Vamos ver. Não, ele passou direto. Então mesmo se eu empurrar aqui pro lado, ele vai voltar pro mesmo lugar que estava antes. Então não pode ser com esse aqui. Ah, tão fácil assim. Era só pegar esse daqui. E coisar pra esquerda. Ok. Então agora eu posso ir pra cá. Empurro aqui. E tiro esses pneus do caminho. E encerro o puzzle mais desnecessariamente complicado da história de Pokémon. E eu posso pelo menos fazer a minha saída por aqui. Inclusive eu já vou até... Empurrar o pneu. Porque aí já tá empurrado. Aliás, empurrar o saco de pancadas pra quebrar o pneu. Cara, que bagulho bizarro. Bom, eu sinto que se eu sair eu não vou querer entrar de novo nunca mais. Então vamos acabar com ela logo. Eu não sei qual é o primeiro Pokémon dela. Mas eu confio que a Rosalina dá conta. Olá. Eu sou... Meu Deus, não é possível. Não é possível. Não é possível. Provavelmente ela fala... I'm pleased to meet you. O que significa que eu estou feliz em conhecer você. Só que... A tradução tá... I'm... Por favor de... To meet you. Porque pelo visto... Please... Todos os please do jogo foram traduzidos pro português. Só que ela não disse please. Ela disse pleased. Com D no final. Então virou por favor de... Cara, isso aqui é muito porco. Isso aqui é... Muito ridículo. Eu sou o Mylane. E eu sou a líder do ginásio. Cara, na próxima vez. Se você quer uma tradução. Você pode pedir pra mim. Ok. Eu sou super fluente. E tenho... Não muito tempo livre. Mas eu posso... Arranjar um tempo livre. E eu não sei bem o que significa ser forte. Ou como eu posso ser uma líder de ginásio. Mas eu irei ser a melhor líder de ginásio que eu possa ser. Eu levo batalha muito a sério. Quando você estiver pronto... Tipo, quando você estiver pronto... Três pontinhos. Pode vir. Líder Mylane. Que é batalhar. Uh, Meditate. Porra, vou ter que trocar. Eu falei... Ela dá conta. Não, ela não dá conta. Definitivamente não dá conta. Nem remotamente dá conta. Vamos ir pro roteador. Uh, Rock Tomb. Meu Deus. Tipo, não faz nenhum sentido considerando que eu estava com a minha Rosely no campo. Ele devia usar Confusion aqui, mas... Quem sou eu pra tentar dizer o que o NPC devia fazer? Ok. Conseguimos derrotar o Meditate facilmente. Ok. Meditate são frágios. São frágéis. Eu vou pro... Sai, 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 sai agora. Derrotar esse Machoke. Com apenas um Wing Attack. Com toda a certeza, eu garanto. Se ele sobreviver, eu deleto meu canal. Pronto. Viu só? Isso foi o quanto é certo eu estava. E agora vem o Lucario. Eu acho que eu devo começar com o Team Nico aqui. Esse Lucario não tem como me matar com um ataque só com nada. E como eu tenho prioridade, o McPunch. Ah, isso não é o final, meu amigo. Sim, mas está bem perto. Vamos ver quanto o McPunch vai tirar. Não a metade. Uh, e ela tem Dream Punch ainda por cima. Uau, isso tirou muito. Meu Deus, isso tirou muito. Socorro. 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 Polícia. Polícia. I'm in danger aqui. Tem que ir pro roteador. No Force Palm dela. Metal Claw. Eu resisto a isso, não resisto? É, Steel é um ataque muito... É um tipo. Muito merda pra ser um tipo ofensivo. Qualquer coisa resiste a Steel. Até o próprio Steel resiste a Steel. Olha só que engraçado. Bata em si mesmo. Não pode, né? Não pode. Como sou eu jogando. E estou deixando o computador confuso. Aí não pode bater em si mesmo. Ele até aumenta o ataque, olha só. Que sacanagem, parceiro. Que sacanagem. Por isso que eu falo, cara. Não há justiça. Shockwave tirou 0%. A boa notícia é que o Lucario dela não usa uma Citrus. Uma Citrus Berry. O Lucario ainda está confuso. Batei em si mesmo agora. É isso aí, meu garoto. Olha quanto dano isso fez. E Shockwave deve encerrar, certo? 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 Certo. Especialmente com crítico. Eu não precisei desse crítico. Uh, conseguimos. Bom trabalho, galera. Você venceu o líder Mylane. Eu devo admitir derrota. Você é muito forte. É. Que isso. Ok, você venceu. Essa foi uma derrota dura. Eu aprendi muito com ela. Por favor. Accepte... Aceite esse... Insigne de ginásio. É muito tosco. Como a única palavra traduzida é please, cara. Toda vez que alguém falar please nesse jogo, vai estar por favor de agora em diante. Eu devo explicar sobre a... Insigne de ginásio oficial da Liga Pokémon. Com ela, você pode usar o HM Fly, fora de batalha. Ah, já que você tem quatro insigne de ginásio Pokémon que você conseguiu por troca, até o level 50 vão obedecer você. Ah, e por favor, pegue isso também. TM60. Que eu não sei o que é. Drain Punch. Ótimo. Aliás, não é tão ótimo assim. Caramba, eu estou com fome. Ah, desculpa, não é nada. Eu não disse nada. Diamond, eu não posso explicar o que significa ser forte. Eu não sei quanto esforço é necessário. Mas estar com Pokémon nos deixa manter o nosso esforço. Não deixa... Tipo... Permite que ela se mantenha fazendo esforço. É isso que ela quis dizer. Ok, olha ela aí de novo. Oi, Diamond. Por favor, você pode me ajudar? Alguns capangos do Team Galate pegaram a minha Pokédex de mim. Nossa, como você é lixo, hein? Preciso da sua ajuda para pegar de volta. Eu estaria esperando na frente da Warehouse. Por favor, venha. Por favor, venha. Mas eu estava falando que o Drain Punch não é tão bom nessa geração porque só tem 60 de poder. Ao invés dos 75 de poder que iria ter a partir da quinta geração, eu acho. Onde é que é essa Warehouse? Eu devia ir para o centro Pokémon primeiro. Eu não quero sofrer algum tipo de acidente. Olá, bem-vindo ao centro Pokémon. Gostaria de criar esses Pokémons? Sim, por favor. Quer dizer, sim, please. Por favor, Ed. Por favor, Ed. É, foi por favor que ela falou. Ah, tradução. Traduções de... Não, amadoras. É de fãs. Traduções de fãs. O que está pegando aqui? Você já está tentando pegar a Pokédex de volta de nós? Não quando nós, Team Galactic, podemos fazer muito melhor o uso dela. Mas ok, guardar o armazém está ficando entedioso. Vamos ter uma batalha 2 contra 2. Ok, vamos lá. Oi, Diamond. Por favor, pode me ajudar? Você se lembra do Team Galactic? Essas pessoas horríveis. Eles estão tentando roubar pessoas. Sim, eu me lembro. Sim, você já contou essa história. Sim, eu já sei. Ok, aham. Pessoas ruins. Não podem se safar com isso. Vamos lá, então. É uma pena que você só entre em batalhas em dupla com... Com a versão feminina ou masculina do personagem principal. Tipo, você não pode fazer batalha em dupla com o seu rival nunca. Porque a Rosary não é uma boa opção para essa batalha. Ah, o Team Niko. Ele precisa lutar um pouco mais. Estou deixando ele um pouco de fora. Por demais nesses vídeos. Ok, eu devia ter deixado ele de fora, mas... Por um lado, eu sabia que eles teriam um wing attack. Por outro... O gravity... Ok, isso não muda nada, na verdade. Por outro, não era algo necessariamente garantido. Não é como se todos os Zubats do mundo tivessem wing attack. Ok, pelo menos um Flame Will é o bastante. Então eu posso sim manter o Team Niko na batalha. Eu gosto de batalhar contra o Zubat. Quer dizer, não me entendo errado. Metronome o quê? Metronome não! Ah, meu Deus do céu, isso é perigoso. Isso é perigosíssimo. Se ela usar Metronome e Explosion, por exemplo, ela vai me explodir também. Se ela usar Metronome e Surf, por exemplo, ela vai afogar meu macaquito. Mano, eu tenho que matar ela. Ela é o maior risco. Tá, eu vou matar os Zubats, na verdade. Eu vou só torcer. Convenhamos que eu precisaria ter muito azar pra ela tirar um Metronome que vai me afetar também. Mano, Metronome Earthquake. Ai, meu Deus, Smokescreen agora. Isso só me afetou? Tá bom, eu só vou trocar o Team Niko. Ótimo, usa Sing. É muito melhor. Faz muito mais sentido usar Sing. Ok, ótimo. Botou ele pra dormir. E agora esse Krogunk. Krogunk é um nome tão nojento, né? Krogunk. Fui pro meu Meditate porque um Confusion no Krogunk já vai matar ele. A Clefairy usou... Porra. A Clefairy usou Wake Up Slap pra poder acordar o Stunk. Porque causa mais dano quando o Pokémon está dormindo. Mas qual era? Melhor ter deixado ele dormindo. Ah, ele é... Puta que pariu. Eu sou muito burro. Ah, caralho. Como eu gosto de me complicar, não é mesmo? Eu achava que o Stunk era monopoison. Eu não sabia que ele era poison dark que nem a evolução dele. O que eu devo fazer? Estrelita. Pra poder intimidar esses dois. Ela deve usar Wake Up Slap no Krogunk também. Essa daí é meio que a estratégia dela. Uma estratégia bem merda, se eu ouso dizer. Não, ela usou Gravity. O que também não faz nada. Ai, ai. Ele acorda em um turno só e usa Revenge. Bom, pelo menos usou Revenge nela. Então, não tem problema. Eu quero uma parceira melhor, por favor. Por que eu não posso fazer parceria com o Pearl? Ele seria muito melhor do que a Platinum barra Dawn barra personagem feminina. Ok, Smoke Screen. Desde que seja nela, tudo bem. Ah, meu Deus. Não. Não, 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 não. Não me fere. Não me fere. Não me fira. Como é que eu deveria falar isso? Não me machuque. Melhor só falar assim. Meu Deus, não acabou ainda. Isso, mata ela. Mata ela. Mano, isso tá tirando 0%. Tá tirando ainda menos dano do que o Aepon. Quando o meu Aepon usava a Fury Swipe. Nossa, e ela que fez o ataque final da por cima. Que ridículo. Galactic Grunt perdeu. Derrotado por duas crianças? Isso não está certo. Eu deveria ter abaixado minha cabeça e só ficado de fora. Sim, você devia. Ah, isso fede. Nossos pokémons são fracotes. Nós devíamos pegar novos na base. Quem liga para alguma Pokédex, afinal? O time Galactic vai ser dona de todos os pokémons do mundo. Não, no universo. Aqui, pegue. Sou Pokédex. As coisas que nós temos no armazém já foram movidas para a Postura City de qualquer forma. Então vamos dizer você vai ter o que merece e correr como capangas que nós somos. O que está havendo? Por que o time Galactic está nas ruas como se eles fossem donos do lugar? Porque eles são. Você não viu a base deles bem ali? Diamonds, obrigada, honestamente. Eu iria ter perdido sem a minha Pokédex. Ah, eu iria ter ficado perdida sem a Pokédex. É indispensável uma ajuda do Professor Rowan. Então, Diamonds, o que você vai fazer agora? Eu estou pensando sobre a mansão pokémon na rota 212. Talvez. Eu vi que eles mostram pokémons raros para visitantes lá. Ai, meu Deus, esse cara, de novo. Não temam. Eu vim correndo. Eu vi que crianças estavam batalhando com o time Galactic. E parece, é claro, que é você. Ah, é aquele homem engraçado de Job Life. Você me insulta? Que pouco cordial de você. Eu sinto muito. O time Galactic pegou a minha Pokédex, então eu estava bem irritada. Eu apenas soltei em você. Eu deveria ir embora agora. Tenha um cuidado do time Galactic. Só você precisa ter cuidado com eles. Como é que é? Of more interest in the criminal behavior. É mais interesse nos padrões de crime da Tim Galactic. Eles estão tentando selar os pertences de crianças. A escala da sua criminalidade parece ser bem minúscula. A trivialidade de suas ações fazê-los mais sinistros, talvez. A base, aliás, o armazém deles precisa ser investigado. Venha comigo e vamos dar uma olhada. Eu já ia fazer, mas ok. Obrigado por segurar a minha mão. Hum, a chave é necessária para passar. Por enquanto, nós não podemos perseguir eles que fugiram. Ah, esse HM contém o HM Fly. Diamond. Isso é... Teeth, você deve... Você deveria ficar com isso. Não deixe um item como esse nas mãos do Team Galatec. Então, nós não aprendemos muito no nosso exercício, mas não importa. O que nos preocupa é o que eu ouvi no Game Corner. O Team Galatec transportou algo para Pastoria City. O que eles estão planejando? Eu não sei, mas eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Tá, deixa eu só pegar isso daqui rapidão, tá ligado? Pelo visto, não dá para passar aqui mesmo e não há nada mais a se fazer aqui. Então, vamos lá. Por alguma razão esse cara vai ficar lá, então. Pastoria City. Eu acho que a gente já passou por ela antes, né? É a cidade anterior. Bom, vamos ensinar o HM. O Scyther aprende Fly? Não. Então, só quem pode aprender é a Estrelita. A mesma conversa de antes, eu sei que Fly não é um bom ataque, mas eu preciso de um Pokémon com Fly na minha páreo o tempo todo para poder facilitar o processo de ir para um lado para o outro. Então, eu tenho que tirar Weird Wings aqui. E por mais que Fly não seja um bom movimento, não é péssimo também. Mas eu não quero usar Fly ainda, eu quero ir para a Rota de Baixo aqui. Não vou dar porra de entrevista nenhuma. Rota 214. Uma Rota 9. Então, Aventuras Novas e Pokémons Novos, eu vou deixar minha Rosélia na frente. Aqui, atrás de você. Na verdade, você veio do meu lado esquerdo, não atrás de mim. Ok, eu não preciso me preocupar com esse bicho. Ele é bem fraco. Então, vamos tentar fazer um 1v1 com a Rosélia aqui. Eu sei que ele é tipo Psychic, mas ele é podre. Tá vendo? Qual vai ser o próximo Pokémon, entretanto? Rosélia tentando aprender Sweet Sands. Não pode aprender um movimento novo. Nah. Ataque lixo, é esse. Ok, uma Kirlia, é melhor eu trocar, então. Ir para o roteador e usar Ominous Wind. É assim a pronúncia. Eu me pergunto se os Psyducks que estavam bloqueando o caminho já pararam de bloquear o caminho. Olha só essa pose de diva que a Kirlia tem nessa geração. Tipo, uau! Você não quer se meter com uma garota dessa. Infelizmente, eu terei que nocauteá-la. Porque assim é a vida. Você é preso nessas batalhas, você não pode fugir, você só pode nocautear esses oponentes. Driplum. Ok, Rotom. É perfeito para esse serviço também. Ok, Ominous Wind. Eu podia usar o Shockwave, mas o Ominous Wind é tão bom quanto nessa situação. Show de bollies. Eu sempre confundo o Drift Blin com a evolução o Drift Blum. Os noções são bem parecidos também. Você venceu. Meu plano de assustar você não funcionou, não é? É, eu já estou acostumado a esse ponto. Ok, tem uma caverna aqui que é intrigante. Grama aqui. E bagas aqui. Uh, uma Citrus Berry? Interessante. Eu posso usar isso. Posso colocar isso em uso. Vou terminar de pegar essas berries aqui e já volto. Ok, peguei todas elas e vamos então fazer o nosso caminho pela rota. Eu poderia só pegar Fly e voltar para a cidade anterior, mas eu quero explorar. Quase que eu deixei o mouse na tela. Imagina que mancada. Gamer Carlos enviou o Goldin. Eu quero dar uma checada nessa rota inteira antes de fazer isso. Inclusive, checar essa rota inteira é a última coisa que eu irei fazer neste vídeo. Quero explorar qual que é. Talvez chegar na próxima cidade. Talvez sim, talvez não. Depois eu volto para checar se os Quags... Ah, os Quagsalos não, se os Psyducks ainda estão lá. Caraca, o Gamer Carlos me deu muito dinheiro só para derrotar um Goldin. Tem que enfrentar o Gamer Carlos mais vezes no futuro. Tem, fui pego. Bom, se esse cara for me dar tanto dinheiro quanto o Gamer Carlos, então acho que eu não tenho problema em enfrentar ele. Ok, um Duskull. Não deve ser um problema também porque eu tenho minha Rosalia, né? É poderosa demais para esses Nubes. As Tanas? Não vai tirar nada. Até que tirou mais do que eu imaginava. Shadowsnick também? Ok, aí você está forçando a barra, meu amigo. Tá bom já, né? Tá bom já, né? Um Cadabra, entretanto? Eu sinto que é melhor ir para o roteador. Sabe, a gente não quer entrar numa batalha que a gente provavelmente não pode vencer. Nós temos que escolher, uma pessoa sábia escolhe suas batalhas. Essa aqui, por outro lado, é uma batalha que nós definitivamente podemos vencer. E iremos. E a melhor parte são os dois pontos de V que o Cadabra dá para o roteador. inclusive eu descobri que o Versus Seeker nesse jogo funciona muito bem. Você só clica e os treinadores na tela que você pode dar rematch dão rematch em você bem rápido, sabe? você não precisa tentar muitas vezes para funcionar. Bom, vamos ver qual que é desse cara. Três pokémons? Pô, pokémons demais, né? Um Joutel ainda por cima? Tá tentando se exibir, né? Olhem pra mim, eu tenho um Joutel, um Evolution, uau! Tenho inveja. Nada demais, meu parceiro, nada demais. Eu teria um Joutel também se eu quisesse. Olha, ok, foi pro Flareon. Esse é o raro NPC da Game Freak que é capaz de pensamento lógico. Quem poderia imaginar? um NPC da Game Freak que consegue nossa, eu tentei bancar uma de esperto, não consegui nem terminar a frase. Que consegue genuinamente raciocinar para saber qual é a melhor opção dele dependendo da situação da batalha? Pode ser possível algo assim? Eu achava que era apenas um mito. Ok, cara, sem Detec. Eu achava que sem Detec era considerado um ataque tipo Grounded, então ele não podia me acertar com isso. Claramente eu estava errado porque ele consegue me acertar muitas vezes com isso. Ok, tudo isso para um Quick Attack. Flareon é muito decepcionante, não é? O melhor status que ele tem é status de ataque. Só que nesse jogo o melhor ataque tipo fogo físico que ele pode aprender é Fire Fang. o que é tipo não forte nem um pouco. E isso ele usa Fire Fang quando outros pokémons tipo o Infernape tem acesso a Flare Blitz. Foi muita sacanagem da Game Freak que eles fizeram com o pobre Flareon. Eu vou encerrar esse Joltun com o meu roteador para poder dar o ZV de velocidade para ele. Velocidade é bom para um pokémon como um roteador que quer ser ofensivo quer dizer ele quer ser ofensivo no sentido de causar dano com os ataques ele não quer ofender ninguém nos comentários ok? Por favor não cancele o meu roteador ele quer ser ofensivo no outro sentido da palavra ok se evaporam não pode fazer nada contra ele também ou ele pode sobreviver a um Shockwave Roron que decepção apesar de que isso deve ser Vaporeon com nature de defesa especial eu sei que os ZVs de pokémons de treinadores sempre são zerados mas eu me pergunto sobre as natures eu não sei realmente se eles tem natures e as natures são fixes ou são aleatórias para cada save eu realmente não sei existe coisas que até eu não sei incrível não é mesmo ok não tem nenhuma passagem aqui então por que a cerca está aberta Lago Coragem ok se eu cheguei no Lago Coragem então isso significa que a área já acabou peraí 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 se for para eu achar um pokémon eu prefiro achar um pokémon naquela grama alta ali eu estou mais confiante em relação a ela deixa eu tentar entrar por aqui droga eu poderia quebrar com Rock Smash mas eu não tenho o meu Beedove vamos lá nem um pokémon vai aparecer exatamente nem um pokémon vai aparecer Magmarizer esse aqui é o item que evolui magmas para Magmorars não é é ele mesmo obviamente não posso utilizar isso porque iria necessitar que eu trocasse pokémons trocar um magma por um Magmorer aliás não trocar um magma para transformar ele em Magmorer é isso que eu quis dizer e já que eu não posso trocar de pokémons eu não posso fazer isso eu me pergunto Rosélia pode você derrotar esse Bronze ou eu vou ser obrigado a trocar eu vou ser obrigado a trocar especialmente agora agora eu irei trocar sem pensar duas vezes na verdade não são muitos pokémons que eu tenho que podem derrotar essa coisa claro que o Rotom dá conta pelo menos Imprison selou movimentos do adversário não faça isso ele deve ter selado Confuse Ray o que significa que ele tem Confuse Ray no moveset dele ok ainda bem que ele errou Recipinosis imagina mais um pokémon na minha páreo dormindo então vamos lá eu tenho Gramma pra poder pegar pokémon nessa rota no lago que eu acabei de entrar abaixo e um Cranus e numa caverna que fica bem do lado ok um Meditat tem que ser mais rápido do que essa coisa tem que ser isso significa que eu tenho três pokémons pra pegar nesse episódio antes de encerrar Mode Breaker é tão estranho ver Mode Breaker como uma habilidade na geração 4 sempre que você pensa em Mode Breaker você pensa em Excadrill e é claro como o Excadrill ou o Hexorus também e como esses dois pokémons foram criados na quinta geração você nunca pensa em essas habilidades na quarta ok tô fazendo todo o caminho por cima agora poder enfrentar os treinadores e ver se tem itens aqui aqui um Shieldon incrivelmente a Rosalina deve vencer ele em um 1v1 porque ele é tipo Ground também então esse dano vai ser neutro e a defesa especial dele deve ser merda é exatamente ah Swagger cara para com isso brincadeira o jogo muda mas a estratégia não muda não é mesmo não bate-se mesmo puta que pariu o que eu acabei de falar um segundo atrás Takedown ok hora de trocar mais uma vez sendo obrigado a trocar de Pokémon Thanks Game tá o site é da conta nesse range Ok Take Down de novo quando você vai atirar não muito então tudo bem o Sighter é mais resistente do que a maioria das pessoas poderia imaginar tanto que Evil Light Sighter é um dos sets mais comuns dele tanto na quinta geração como em gerações futuras ok Swagger de novo obviamente eu não vou querer ficar aqui porque eu não quero bater em mim mesmo então trocar mais uma vez essa vez para o Roteador porque Takedown não vai afetar ele e eu tenho Levitate para passar por cima de qualquer ataque tipo Ground uso Ominous Wind aqui que é o meu último aliás por isso que eu tenho que trocar Ominous Wind por Shadow Ball o PP de Ominous Wind é só a 5 enquanto Shadow Ball é a 15 então eu posso spamar com mais tranquilidade ok o que mais tem por aqui entra na bike droga um Pokémon bem na grama que eu toquei um Rhyhorn ok isso aqui é tri interessante só que o que eu posso fazer para garantir que essa coisa não vai me matar porque assim eu acho que eu posso ir para o Team Nico e usar McPunch nele só que ele vai me matar ok então eu vou para o Roteador eu não tenho mais o Ominous Wind então eu não posso mais acertar esse Rhyhorn mas aqui a estratégia ok Scary Face não faz mal não faz mal eu ficar lento minha estratégia é confundir ele e esperar ele bater em si mesmo vezes o bastante para que eu possa capturá-lo pelo dano bate em si mesmo obrigado uau isso da verdade não tirou absolutamente nada ok nova estratégia usar uma Super Potion em quem porque a Rosalina se ela entrar e usar um ataque vai matar esse Rhyhorn no Team Nico mas e se ele usar Magnitude tipo a estratégia mais a estratégia mais segura só que mais chata também é usar Double Team aqui e lentamente tirando o HP dele esperando ele bater em si mesmo e ele já se recuperou da ele já se recuperou da confusão usou o T-Whip para abaixar minha defesa tudo bem confundi-lo de novo e usar Double Team para mesmo se ele conseguir usar um movimento o Double Team pode fazer ele errar então para poder aumentar a segurança ok ele usa o T-Whip de novo então uso o Double Team de novo e eu irei cortar para quando estiver pronto para jogar uma bola ou então caso alguma coisa importante aconteça ok galera conseguimos usei a Duskball porque como está de noite a Duskball tem um aumento de chance de dar certo e pegamos o Rhyhorn o que vai ser de grande ajuda vai ser uma ótima opção de Ground Type para usar melhor do que o Geodude que eu não posso evoluir até Golem porque precisa fazer troca o Rhyhorn pode evoluir para Raidon sem problemas nome eu já fiz o Chifrudo na primeira temporada no primeiro Nuzlocke esse aqui é Femme então vai ser Chifruda da Chifruda foi transferida para caixa 1 do PC eu me pergunto agora ok tem muita grama aqui mas tem um item bem ali no meio bom sabe como é que é eu não posso evitar um Pokémon bem na grama ah não ah cara tinha Rounders aqui ah cara eu queria tanto um Rounder que tristeza cara agora eu estou muito triste eu fiquei tipo nossa Rhyhorn é bom tinha Zubat também então acho que o Geodude ia ficar muito feliz na verdade mas tipo porra velho para quem não sabe Rounder é o meu Pokémon favorito entre todos então eu tenho razões sentimentais para querer um Rounder especificamente apesar de que eu sei muito bem que como eu já tenho o meu Monferno que logo será um Infernape Round 1 só seria uma versão piorada dele mas eu não ligo eu usaria os dois um time com duplo fogo também seria difícil de capturar ele bom eu acho que eu poderia usar o próprio Team Nico para capturar ele então talvez não tão difícil assim bom vamos ver o que é esse item aqui Big Root interessante não é de todo ruim é um item que fica aumentando seu HP constantemente mas eu acho que em compensação você não pode trocar porque é como se tivesse raízes no pé do seu Pokémon então é um item de risco alto e recompensa mediana meio baixo uma versão piorada de Leftovers com certeza mas a gente nunca vai poder usar Leftovers em um Nuzlocke porque os Leftovers sempre estão no pós-jogo exceto na segunda geração onde o pós-jogo é meio que o jogo também ok Lago Coragem quer saber eu vou só pegar esse item aqui pegar o Pokémon dessa área e então voltar ok um Krypton assim esse Pokémon é engraçadinho mas ele é ruim ele é engraçado por ser tosco e ele é fraco pra caramba também ah bom pelo menos é algo novo acho que a gente não pode reclamar nunca quando é algo novo é Slash virou mais do que eu imaginava que iria como ele é Bug eu acho que eu posso usar a minha Netball nele apesar de que eu não quero gastar uma Netball em um Pokémon tão imprestável assim não era só Lich Life que Pokémon usa Lich Life nem os Zubates usam Lich Life mas isso até aqui foi antes de Lich Life virar um ataque bom na sétima geração nessa geração aqui Lich Life tem 20 de poder bom o Sing ainda me botou pra dormir filho de uma puta pra quem não sabe minha Rosélia tem Natural Cure então ela cura os status quando ela é trocada ou quando a batalha acaba por isso que ela não está mais dormindo apesar de ter sido posta pra dormir na batalha anterior uau ele saiu sem girar uma única vez então não apenas ele é ruim como ele ainda se acha foda tá ligado quanto mais raro um Pokémon é mais difícil ele é de pegar então nesse momento ele está tipo nossa eu sou muito foda eu não posso ser pego facilmente assim ok ótimo eu usei minha Netball só pra garantir só pra garantir que a gente não ia ficar muito tempo nisso ainda assim eu não estou feliz é como se tivesse jogado mil e pouca dólares fora apelido pra isso um apelido iTunes vamos fazer uma propaganda de graça aqui e ver o que é esse item uma outra boa ok justo bom vamos usar Fly agora pra voltar pra cidade que nós estávamos eu não quero explorar ainda mais o Lago Coragem Sunshore e Pastore então Pastore não era a cidade que a gente estava a gente estava em Solaceon o que é um pouquinho diferente na verdade muito pra caralho mas então a ideia é continuar indo pra baixo aqui ok justo eu irei usar Fly aqui pra voltar os 100% com o meu time e então só checar mais aquela caverna pra então encerrar o vídeo caverna do maníaco lindo nome tem um item aqui dig ataque lixo mas podia ser pior ok vamos ver qual pokémon aparece aqui dentro um geodude aliás uma geodude eu não quero outra geodude não acho valor nisso então eu irei destruir esse geodude e irei jogar fora a possibilidade de capturar um pokémon nesse lugar não me sinto mal é só um geodude mesmo vamos ver o que é esse cara aqui todo mundo me chama de maníaco das ruínas eu não me importo com o que eles me chamam eu só continuo chipping away tirando a parede um pouco a pouco você sabe porque porque eu sou um maníaco das ruínas que é fascinado pelos anãos eu sei que é um pouco arrepentino mas sabe ah que tal eu e você termos uma corrida você vai pegar o anão e eu continuo cavando nós vamos ter uma corrida pra ver quem pode acabar isso mais rápido mas eu já tenho um anão eu não posso só mostrar o anão pra ele bom eu acho que eu vou tentar eu não vou usar fly aqui tá bem perto todo mundo me chama de maníaco blá blá tipo eu e fascinado por anãos mas eu já tô com ele aqui cara tipo por acaso ele quer que eu pegue um outro anão por acaso ele sabe que esse anão é velho como que ele sabe é eu não sei como ele sabe mas ele sabe porque ele não tá reagindo a esse anão como se tivesse sido pego o que significa que eu não irei então cumprir o desafio dele porque eu não posso pegar um pokémon na mesma área que eu já peguei isso aqui é um Nuzlocke afinal de contas então eu terei que recusar o desafio mas não faz mal não devia ser nada importante e isso quer dizer que o vídeo de hoje já acabou no próximo vídeo irei explorar um pouco mais do lago e provavelmente chegar numa cidade nova a única coisa que eu vou fazer aqui agora é colocar o meu Rhyhorn na party e colocar um espaço na party para que assim eu possa colocar o Rhyhorn no Daycare no lugar do Geodude mas vocês sabem como é que é não preciso mostrar isso pra vocês muito obrigado a você que assistiu clique em like por favor se você tiver gostado se inscreva no canal se você não for ainda compartilhe com qualquer pessoa que possa gostar de pokémon falou e paz e aí